Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, dia em que Deus está olhando pra você. Sim, Deus está olhando pra você. E aí, o que é que você vai dizer a Deus? Deus, já sei. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora, provavelmente, por uma razão ou por outra, estão enfraquecidos e enfraquecidas. E talvez você possa me dizer, Nei, eu não tenho nem forças para orar. É por isso que eu quero orar por você. Agora, nesse instante, eu quero orar pra Deus te dar forças, renovar o seu vigor, levantar a sua cabeça, porque a vitória é algo que é certo na vida daqueles que esperam em Deus. Naqueles que descansam na provisão de Deus. Me deixa orar por você? E depois dessa oração, você vai escrever aqui o que é que Deus estará fazendo na sua vida. O que é que você busca diante de Deus? Escreva aqui os nomes de vocês nos comentários. Escreva aqui o seu nome. Eu quero orar especificamente pra Deus te fortalecer contra as batalhas. Contra as ciladas do inimigo. Pra você não cair. Pra você resistir e continuar firme. Escreveu o seu nome aqui? Então eu vou orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu apresento agora diante de Ti em oração a vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Olha para esses comentários, Pai querido. Aqui estão os nomes de pessoas que precisam de força, de ânimo, disposição, esperança e fé. Por isso eu apresento cada uma delas diante do Teu altar. E peço, meu Deus, estenda a Tua mão generosa sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Traga alento ao seu coração. Ajude cada uma dessas pessoas a ter a sua fé renovada. Que aqueles que estão cansados possam ter um novo vigor, um novo ânimo, disposição para continuar firmes nos Teus caminhos. Buscando a Tua face, colocando as expectativas sobre aquilo que o Senhor pode fazer. Seja uma causa na justiça, seja um casamento que está despedaçado, arruinado. Seja a necessidade de um emprego, a necessidade de um recurso, seja uma saúde debilitada, seja qual for a carência, a necessidade desses irmãos e irmãs. Eu sei, ó Deus, que Tu pode todas as coisas. Então eu peço, Senhor, libera milagres na vida deles agora. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Tenha fé, tenha certeza. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque a misericórdia dEle está se renovando nessa manhã. Hoje é um novo dia. O cenário pode mudar. A sua sorte pode mudar. A sua história pode ser outra. Sabe por quê? Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. E é um Deus que nos surpreende. É um Deus que faz milagres. É conhecido como Deus do impossível. Eu sei que às vezes é difícil. As situações que às vezes nos cercam, produzem um cenário que nos inspira o desânimo. Mas olha, anime-se. Anime-se. Porque com Deus nós podemos vencer. Nós podemos superar toda e qualquer situação. Eu quero aconselhar você a olhar os comentários dos vídeos aqui no canal. Você verá que muitas são as pessoas que estão recebendo milagres. Muitas são as pessoas que estão alcançando as suas bênçãos diante de Deus. Porta de emprego, cura, casamento restaurado. Tem muita gente sendo abençoada. Você também pode ser abençoado. Você pode ser o próximo. A próxima, não é? Confie em Deus. Combinado? Confie em Deus. Eu preciso que você me ajude apertando aí no gostei, tá bom? Aperta no gostei. Não esquece não. Isso é muito importante. O YouTube ajuda a gente quando você aperta aí no gostei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Não esquece isso não. Por favor. E compartilhe essa palavra com mais pessoas. Não tenha medo nem vergonha. Mande para todos os seus contatos no WhatsApp, no Facebook. E manda um áudio também pedindo para as pessoas ouvir, tá bom? Porque link, o pessoal recebe o tempo todo, né? E tem gente que às vezes recebe muita coisa. Mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que às vezes nem dá bola. Mas se você mandar um áudio dizendo Ei, ouça essa palavra aí, ó. Tem uma mensagem de Deus para você. As pessoas vão ouvir. Porque elas gostam de você. Elas confiam em você. Talvez elas não me conhecem. Elas não vão dar importância para mim. Mas para você. Você que é um parente, é um amigo. Ela vai ouvir aquilo que você mandou. Tá bom? Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim, Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, Deixa eu te fazer uma pergunta. De quem essa passagem está falando? Quem é o personagem a qual essa passagem está se referindo? Acertou você que disse Jesus, o nosso Cristo. E aqui, através dessa situação na qual Jesus se retira para o monte a fim de orar e passa a noite orando a Deus, eu quero convidar você para meditar acerca da importância da oração. Porque, olha, aqui nós estamos falando de Jesus. É Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus se retirou para o monte e passou a noite orando a Deus. Sabe para quê? Entre outros motivos, ele tinha uma decisão muito importante para tomar no dia seguinte. No dia seguinte, ele ia formar a sua primeira igreja na Terra. No dia seguinte, ele faria a escolha. Dos doze, a quem ele iria ensinar? A quem ele iria confiar a mensagem do Evangelho? Ele iria treinar aqueles escolhidos para que eles pudessem representá-lo na Terra. Especialmente depois da sua partida. Então, ele precisava da orientação do Pai. Da inspiração do Espírito Santo. Para que ele pudesse fazer a escolha dos seus doze discípulos. Os seus doze apóstolos. E então ele passou a noite orando a Deus. Por isso que eu quero convidar você a refletir sobre a importância da oração. E olha que Deus, ele está insistindo comigo e com você acerca da importância da oração ao longo desses dias. Nós temos falado bastante sobre oração. E é Deus que tem inspirado isso. Porque olha, se nós analisarmos a nossa vida de oração, nós vamos perceber que tem bastante espaço para a gente crescer. Nós temos orado pouco. Deixa eu contar para você uma experiência de oração da Igreja da Coreia. A Igreja da Coreia é uma igreja que cresceu assustadoramente, a despeito de ser um local, uma região, que não tem tradição cristã. Todavia, a igreja na Coreia cresceu assustadoramente por conta das grandes reuniões de oração. Ouvindo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele relatou que esteve lá na igreja onde o líder é o pastor David Yong-chol. E ele conta que naquela igreja onde ele pastoreia, que se não me falha a memória, já deve estar perto dos mais de um milhão de membros. Estou falando de uma igreja, não estou falando de dezenas de igrejas, não. Uma igreja só com mais de um milhão de membros. Nessa igreja, às quatro horas da manhã, as pessoas se acotovelam para entrar, para passar uma hora orando. As pessoas, antes de ir para o trabalho, vão para a igreja e passam das quatro às cinco orando. Termina uma oração, às cinco da manhã começa outra. Das cinco às seis tem uma reunião só de oração. Depois das seis às sete tem outra reunião de oração. Das sete às oito uma reunião de oração. Todos os dias. Daí você entende o porquê do crescimento do cristianismo nesse lugar. Agora, aqui no Brasil, eu te pergunto. Será que nós temos igrejas assim? Onde as pessoas se reúnem para passar uma hora orando? Apenas orando? Muitas das nossas igrejas, às vezes, têm reuniões de oração, mas a oração mesmo é cinco ou dez minutos. Depois é cantoria, pregação da palavra, testemunho, avisos e tantas outras coisas. Mas a oração mesmo, às vezes, é um tempo curto. Por quê? Será que não é porque nós estamos deixando de orar o tanto que nos convém? Eu quero falar para você sete razões para você orar mais. Primeiro, oração acalma. Se você anda angustiado, atribulado, perturbado, ansioso, ansiosa, ore. Converse com Deus. Feche a porta do teu quarto. Derrame o seu coração na presença de Deus. Você vai perceber que a oração acalma. Segunda razão para você orar mais. Oração nos conecta com Deus. Se você tirar um peixe fora d'água, você percebe que ele vai perdendo a vida, o vigor e ele pode morrer. Se você arrancar uma planta do solo, tirá-la da terra, você percebe que ela murcha e ela pode morrer, secar. Da mesma forma, o ser humano, quando ele fica desconectado do seu Criador, a tendência é ele enfraquecer, desanimar, morrer espiritualmente. E a oração é algo que nos conecta com Deus. Terceira razão para você orar mais. Oração não tem contraindicação. Você pode orar em qualquer lugar, em toda hora, em todo momento, em qualquer situação. A oração sempre está em ordem. A quarta razão para você orar mais é que oração é alimento para uma alma faminta. Nós vivemos tempos em que a nossa alma tem sede, tem fome. E a gente tenta preencher isso, às vezes, com distração, com uma série de coisas que não satisfaz. Mas a oração é alimento. A oração é alimento. A quinta boa razão para você orar mais é que a oração nos traz direção. E eu imagino que uma das razões pelas quais Jesus passou aquela noite orando é porque ele queria a direção do Espírito Santo para escolher os seus discípulos. A oração nos traz direção. A sexta boa razão para você orar é que oração produz milagres. Você precisa de um milagre? Você está em busca de algo que parece impossível? Só um milagre pode dar jeito nessa situação? Então ore! A sétima e talvez uma das principais razões para eu e você orarmos mais é que a oração nos faz parecer com Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus Cristo fez na Terra foi orar, orar, orar. Ele acordava alta madrugada, se retirava para um local deserto e ali orava. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se nós queremos parecer com Jesus, nós precisamos orar. Nós precisamos nos conectar com o nosso Criador. Nós precisamos invocar a presença do Espírito Santo e buscá-lo em oração. Apresentar aquilo que temos de necessidade, aquilo que precisamos de direcionamento, as decisões que precisamos tomar, os milagres que precisamos na nossa vida, colocarmos diante dele em oração. E certamente, se formos perseverantes, se nós orarmos sem esmorecer, conforme disse Jesus, embora pareça demorado, certamente depressa nosso Deus nos fará justiça. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nesse momento nos achegamos a Ti em oração, porque sabemos que a oração nos faz parecer com Jesus e tudo o que nós queremos é nos parecer com Ele. Queremos ser achados dignos de sermos chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver em nossa vida uma disciplina de oração. Nós não queremos simplesmente recorrer a Ti na hora que a barriga dói, na hora da necessidade, da calamidade. Não, meu Deus. Queremos estar na Tua presença, queremos Te buscar, queremos nos conectar contigo, queremos conhecer o Teu propósito em nossas vidas. Queremos estar mais perto de Ti. Queremos fazer a Tua vontade, obedecer os Seus desígnios para nós. Senhor, precisamos muito do Teu favor, precisamos muito da Tua intervenção, da Tua boa mão sobre nós. E nesse momento, ó Pai, eu recorro a Ti pedindo milagres para a vida dos meus irmãos e irmãs, pessoas carentes, necessitadas de um milagre em suas vidas. Olha para cada um desses que deixaram os seus nomes e seus pedidos aqui nos comentários. São muitas as pessoas, ó Pai, que precisam do Teu favor, precisam da Tua bênção, mas, acima de tudo, precisam da salvação que só o Senhor pode nos dar. Meu Deus, atenda o nosso pedido, o nosso clamor e faça com que ainda hoje irmãos e irmãs possam testemunhar a Sua vitória, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e, assim, vamos engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome, testemunhar as bênçãos, os milagres, as maravilhas que o Senhor fez em nossa vida. que esse dia seja um dia cheio da Tua paz, da Tua presença, que esse dia seja memorável para nós. Eu apresento diante de Ti o nosso clamor, o nosso pedido e já Te agradeço porque eu sei que Tu és um Deus bom, que tem misericórdia e compaixão, que é bondoso e que vai nos atender. Por isso, eu Te louvo, Te glorifico e Te exalto e peço, Senhor, ajuda-nos a ter uma vida de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém! Louvado seja Deus pela Sua Palavra. Por favor, me ajude na propagação dessa palavra. Mande para muitas pessoas nos seus contatos aí de WhatsApp, de Facebook. Deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Se você tiver tempo para ver mais uma palavra, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Assista esse vídeo e que o Senhor esteja com você, fazendo maravilhas na tua vida, hoje e sempre. Amém!